E para a muleque o bailão vai começar Oh não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar porque sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar porque sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar porque sua amiga eu vou sarrar Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Faça tiktok, se invoca uma amiga Sempre tem volta na história Ela é de Coutinho, eu de Maricói Melo, ela é de Evo Watch Eu de Mizuna, ela é de Nike Shop Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, corte na régua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loft Fleck peitada loss Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, corte na régua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loft Fleck peitada loss Como que eu vou namorar você Se eu só fiquei contigo Estốc lá entrei, 지queza box maawsze que eu vou namorar você I filbrou uma boa 색깔 Eu só fiquei contigo Estốc lá entrei, só de chill Elohim A CIDADE NO BRASIL